Antes de eu falar Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim É tu ter sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O teu amor é maravilhoso, Jesus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim É tu ter sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim É tu ter sido tão, tão bom Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Obrigado, senhor Obrigado, senhor É mentira do reggae do pai Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Oh, pai Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Oh, Lark Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus